Eu acho que é importante a gente se comunicar na linguagem que eles ouvem, na linguagem que é acessível para a juventude. O nome da minha ONG é NBR, a Nação Basquete de Rua. A gente trabalha no interior do Rio de Janeiro, principalmente campos de Macaé, Cabo Frio, região. E assim, o nosso trabalho é voltado para o movimento hip hop. Então a gente leva comunicação e informação através de cultura, esporte, através do basquete de rua, através de cultura afro. E é assim que a gente consegue se comunicar, principalmente com a juventude preta e de periferia.